Na minha opinião, o que não sai de moda em TI em momento nenhum, eu gostaria de separar aqui em dois grandes grupos, um sendo a parte comportamental e outro sendo a parte técnica ou as habilidades mais hard, que a gente chama. Do lado comportamental, é claro, o que não sai de moda é a visão do negócio, é conhecer bem o negócio que você está inserido e qual o valor que você gera como tecnologia para aquele negócio. Além disso, aquela habilidade de se relacionar com o negócio, aquela figura do analista de negócios, do business partner, está cada vez mais em alta e ela não sai de moda porque o negócio vai sempre precisar de uma pessoa de tecnologia para conseguir falar as duas línguas e ser essa interface. E além disso, claro, essa visão de produto e a visão de quem consegue entender o que o futuro cliente ou quem o usuário vai precisar. Do lado técnico, na minha opinião, as grandes tendências, e isso já vem acontecendo há um bom tempo, então o que não sai de moda são os desenvolvedores de software, que tem sempre que estar se atualizando nas novas linguagens e tudo que está surgindo por aí, porque isso é muito efêmero, isso é muito rápido. Você tem, claro, o lado de inteligência artificial e muito ligado a isso a parte de dados. Na minha opinião, a grande tendência do mundo, inteligente artificial, machine learning e dados. Então, são as áreas que, ao meu ver, nunca vão sair de moda e, claro, vão se desmembrar e gerar novas possibilidades, novas tecnologias que vão surgindo dentro delas.